Elevador Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de todo a soite Fato real da nossa história Esse preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgatar nossa identidade Esse preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgatar nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra mim naquele sono Sai desse compromisso Não vale de serviço Se o social tem dono Não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de todo a soite Fato real da nossa história Sem preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgatar nossa identidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgatar nossa identidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgatar nossa identidade Não nos ajuda Tchau 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 Tchau